Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação e Debate. Nosso programa é uma parceria entre o CMP, Centro Municipal dos Professores de Passo Fundo, e a TV Câmara, Canal 16. Educação e Debate fala sobre assuntos relacionados à educação. E na noite de hoje o nosso assunto é a resiliência. E para falar um pouquinho sobre a resiliência, na verdade mostrar um pouco o que é a resiliência, nós temos um convidado muito especial. É o André dos Santos Mateus. O André é aluno de jornalismo aqui da UPF e também é um aluno que nos traz boas lembranças, especialmente a mim, porque foi meu aluno lá na Escola Guaraciba Rosmarinho, no bairro Záquia, né André? É isso mesmo. E está aqui para conversar um pouquinho sobre a história dele, a jornada dele até então. Então, André, boa noite e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, professor Eduardo. Boa noite aos telespectadores do programa Educação e Debate. André, vamos lá. Me fala um pouquinho da tua história, assim, faz um resumo, assim, de como é que tu estudou aonde, tu estás agora cursando jornalismo, né? Agora sim. Então, conta um pouquinho dessa breve trajetória que tu tens aí, que ela é muito interessante. Estava vendo aqui, inclusive, o teu currículo, né? Tu, além de músico, né? Vocalista, né? Tu me falou. Isso. Também já trabalhou em rádios AM, FM, jornais e agora está concluindo o teu curso superior. Então, me conta, assim, do André, como é que começou, por que o jornalismo, enfim. Fala um pouquinho de ti. Eu nasci em Passo Fundo, né? Sou natural daqui. A minha família se instalou no bairro Zaque, desde meu nascimento até mais ou menos os meus seis anos de idade. E, por ser a vida naquela época um pouquinho mais difícil até do que agora, a gente tinha mais dificuldade financeira e tudo mais. Então, meus pais, até os meus seis anos, eles ficaram no bairro. Aí, depois, eles procuraram... Eu comecei até a pré-escola lá no bairro Zaque mesmo, na escola Guaraci Barroso Marinho. Aí, logo após, eles começaram a ir para outras cidades buscar uma vida melhor pra gente, né? Então, eu estudei a pré-escola até a primeira série ali no colégio Guaraci. Depois, a gente... Parte da minha infância eu vivia em Carazinho. Eu fui também depois pra Estrela, Gramado. Meus pais sempre... Meu pai sempre atrás de um emprego que pudesse manter... De melhores oportunidades, né? É, melhores oportunidades. Então, eu já tive dificuldades aí, porque na escola a gente sabe que cada escola tem uma grade, uma meta a seguir, né? Então, depois que eu fiz a pré-escola, eu fiz o ensino fundamental em Carazinho, né? A primeira série e a segunda série. Depois, fiz em Gramado a terceira série e daí, depois, a gente voltou ali pro... Pro bairro Zaque. E aí, eu fiz a quarta série ali. Depois, a gente foi pra Estrela, onde eu fiz a quinta. Fomos pra Carazinho. Fomos uma... A gente era tipo cigano. Tu era um itinerante, né? É, daí... Teve várias escolas, né? Isso. Isso. Aí, a sexta e a sétima eu fiz em Carazinho novamente e aí eu voltei pro Zaque, onde aí eu conheci o professor Eduardo, né? Que foi na oitava série. Na oitava série. Isso em 2010, né? Em 2010. Aí foi a primeira vez até que, inclusive, eu estudei à noite, né? Que eu não tinha vaga pra de manhã e eu acabei ficando ali pra estudar à noite. Antes disso, desde que eu era criança, minha família não tinha televisão. Não necessariamente por questões financeiras, mas porque minha família não tinha o costume. Eles não assistiam muita novela, não eram muito de assistir filmes e tal. Eles procuravam se informar do que acontecia na cidade, no país, através dos jornais e das rádios. Eles gostavam muito de escutar a rádio AM. E foi aí que nasceu a minha paixão pelo jornalismo. Porque até então, a minha infância, ela não foi muito assim, que as crianças costumavam assistir desenhos, filmes, né? Passar o dia na TV. Não, quando eu acordava de manhã, já estava ouvindo rádio. Então, automaticamente, eu tinha na minha cabeça a referência dos locutores da cidade, os jornalistas. Enfim, tudo isso começou a já me interessar. Porque eu, como eu não tinha acesso à televisão, eu escutava mais o rádio. E aí, quando a gente foi para Gramado, porque as pessoas pensam que Gramado é só o luxo, o centro, mas não. O glamour, né? Tem os bairros normais que as pessoas, enfim, trabalham. Trabalhadores, né? E aí, lá, tinha o sinal da Rádio Gaúcha de Porto Alegre. E ali, para mim, foi... Porque, assim, daí eu era uma criança apaixonada por futebol e tudo. E essas rádios da capital, eles têm essa ênfase maior, né? Sim, claro. Então, ali já começou a nascer a minha paixão pelo jornalismo e também... E em especial pelo radialismo, né? É, e se eu passei o resto do tempo, depois até a família comprou televisão, enfim, né? Compraram porque queriam colocar isso na nossa vida um pouco. Mas eu já estava com aquela paixão pelo... Então, tu tens, assim, uma construção, tu, enquanto indivíduo, um pouquinho diferenciado, normalmente, da criança e do adolescente, né? Porque o jovem, ele é construído em cima da televisão ou do que ele assiste. Tu já teve um processo diferente. Tu acha que isso aí foi decisivo para as tuas escolhas? Ou seja, o fato de você ouvir rádio, possivelmente você lia mais, né? Porque você me falou que os teus pais cultivavam o hábito de ler jornais. Tu, desde cedo, também já foi um leitor. Me conta um pouquinho como é que foi esse início, assim, como um futuro jornalista, né? Podemos dizer assim. É, esse caminho foi fundamental, né? Porque até a minha família também, ela era muito religiosa. Então, os meus pais, eles, por serem evangélicos, o evangélico, ele tem o costume de ler muito a Bíblia durante o dia. Então, além, claro, das reuniões, né? Mas, devido a isso, eu comecei com a própria leitura da Bíblia sacada. Então, eu me interessava pelas histórias. Eu sempre fui uma criança interessada por ouvir histórias. Até na escola, logo no início, quando eu estava, às vezes, brincando e tal, e todo tagarela. Quando o professor falava, vou contar uma história, eu sentava na hora. Parava imediatamente. Era o remédio para me fazer ficar tranquilo. Tu sabe que a gente não lembra, quem é professor sabe o que eu vou falar, entende bem o que eu vou falar. É difícil a gente lembrar de alunos. Porque tu conhece eles, às vezes, com 10, 11, 12 anos, depois tu os reencontra adultos. Mas, eu, casualmente, me lembro de ti, que tu era um aluno que questionava muito. Tu sentava, normalmente, mais para frente, né? Sempre na frente. Sempre na frente e sempre perguntando coisas diferentes dos demais alunos da tua faixa etária. E isso nos chamava sempre a atenção, né? Sim. É, isso tudo foi graças a essa infância que eu tive. Porque, quando a gente escuta, principalmente, o rádio, que a gente vai ouvir uma entrevista, por exemplo, tem sempre um jornalista questionando, perguntando, querendo saber mais ou querendo perguntar o porquê de tal situação. E eu me criei nesse ambiente. Então, isso foi fundamental, tanto para mim ser um aluno ativo na escola e procurar sempre saber mais. Eu me criei com essa cultura. E também, para mim, definir o meu futuro como jornalista. E me conta um pouquinho, assim, da vida lá no Záquia. A gente sabe muito bem que o bairro Záquia, José Alexandre Záquia, ele tem uma série de preconceitos toda vez que se toca o nome dessa localidade, desse bairro. Como é que foi a tua vida lá? Como é que tu percebe o bairro Záquia? Como é que tu percebe a escola Guaraciba Rosmarinho, que é a única escola que tem lá no bairro? É um bairro, hoje, com, se eu não me engano, 8 mil habitantes, né? É, está grande. Como é que tu, como é que é a percepção do André do bairro Záquia, dessa convivência, desse teu período lá? É, logo, eu lembro muito bem na minha infância, principalmente quando eu comecei a frequentar a pré-escola, havia esse, tanto histórico, né, quanto fama de violência no bairro. E logo que ele iniciou, iniciou o bairro, eu digo que era pró-morar, né, todo mundo sabe que tinha muitos conflitos ali, enfim, muitas pessoas mal intencionadas procuravam, porque ele é um bairro mais afastado, então procuravam quem estava foragido, por exemplo, procuravam se esconder no bairro. E não necessariamente que fosse um bairro de criminosos, coisa assim. Era um bairro comum, onde pessoas moravam, trabalhavam, mas devido a esse movimento, iniciou essa fama de que o bairro era um bairro ruim, né, devido a alguns conflitos isolados, enfim. E eu lembro quando eu era criança ali, logo que eu comecei a pré-escola, havia um reforço no policiamento muito interessante. Era fantástico o que acontecia, porque o bairro ele tinha um posto policial e sempre na saída, principalmente das crianças à tarde, haviam policiais que ficavam na porta da escola e outros que andavam com a viatura pelo bairro. Então as crianças sempre estavam muito bem protegidas. não haviam brigas, não haviam problemas maiores, né, porque, por exemplo, traficantes não iam poder se aproximar, né, desse público, até... Das crianças, né. E as crianças também, os adolescentes, eles não tinham tanto essa facilidade para consumo de álcool, por exemplo, porque o álcool é uma bebida legalizada, mas não para adolescentes. Sim. Então eles não tinham esse acesso, porque sempre estavam policiais ali em cima. E aí depois, a segunda vez que eu fui estudar, já na quarta série, ainda era possível ver isso, só que o posto policial, ele saiu do bairro. É, quando tu estava já na oitava série, ele já não tinha mais, né. Então começou a ter uma liberdade maior, né. Por exemplo, consumo de bebidas alcoólicas entre adolescentes começou a se tornar algo comum, porque não tinha mais... Nenhum tipo de controle, né. É, não havia policiais nas ruas procurando ver o que estava acontecendo. Até acontecia, eu não digo que isso seja uma culpa da brigada, porque a brigada até fazia algumas vezes algumas ações específicas ali, né, fazendo busca e apreensão, procurando saber o que estava acontecendo nas ruas, principalmente na parte da noite, porém, já não tinha mais um ponto fixo. O posto policial da brigada, né. E aí, naquela época então, de todas as vezes que eu morei, eu vi um aumento muito grande da violência, porque se perdeu um controle do que tinha ali. E a escola agora, assim, como é que tu percebe ela? Ela foi... Tu teve várias experiências escolares, né. E como é que tu compara ela em relação às outras escolas que tu frequentou, estado afora, aí, como tu mesmo relatou? É, eu costumo dizer que, pra quem... Quando a gente fala sobre educação, que passo fundo, ele é uma grande exceção à regra brasileira. Porque a gente, geralmente, quando vê o quadro Brasil pra educação, a gente vê uma educação deficitária no ensino fundamental e médio em outras cidades. Até eu que estudei em outras cidades, sei muito bem do que eu tô falando. Mas passo fundo, ela realmente é fantástica nesse sentido. O Colégio Guaraciba Rosmarinho, desde a primeira vez, até a última vez que eu estudei lá, ele sempre se mostrou uma escola forte, com um ensino de muita qualidade, uma estrutura interessantíssima, né, pra um bairro tão afastado. E, aliás, fica aqui a o... Eu parabenizo a prefeitura, não só por essa gestão, mas pelas outras, por tudo que eles fizeram pela escola Guaraci. Até agora a escola conta com o ginásio, ela tem quadro de esportes, eles fazem atividades com os alunos, não só voltado à teoria, mas à prática. E até mesmo quando eu estudei na parte da noite, o quadro de professores, a maneira como eram feitas as aulas, né, não somente a sua, mas português e matemática, era muito fantástico. Era porque, geralmente, quando a gente pensa no Brasil em educação, principalmente na parte da noite, geralmente os alunos e os professores estão mais cansados, então é... Mas era realmente no Guaraci como se fosse de manhã, porque era fantástico. Fantástico mesmo. É, e a escola Guaraci, ela atende, ela tem uma grande responsabilidade, porque ela atende basicamente só ela, toda a comunidade de 8 mil habitantes, né. E é isso que eu acho fantástico, mesmo o Zaque sendo do tamanho que ele é, e a quantidade de alunos, né, que se tem lá, eles conseguem oferecer uma educação interessantíssima. É um exemplo, né. Tá, e me conta um pouquinho, assim, como é que foi esse negócio, assim, tu foi para o ensino médio, como é que foi esse negócio do jornalismo? Chegou um determinado momento, tu me falou esses dias que tu estava em dúvida com outra faculdade, de repente letras, alguma coisa nesse sentido. Mas houve um momento que houve a decisão definitiva pelo jornalismo. Como é que aconteceu isso, né? Bom, eu sempre, eu nunca fui muito, não necessariamente por questões de habilidades, mas eu não me senti inserido no contexto das ciências exatas. Então, desde que eu terminei o ensino fundamental, até por esse senso que eu tinha de querer saber mais, de querer perguntar, indagar, eu queria fazer uma faculdade que fosse voltada à área de humanas, ou sociais, né, ciências sociais, enfim. E aí eu tinha muita dúvida, por quê? Porque eu, na igreja evangélica, eu desenvolvi a habilidade de cantar, então eu fazia parte de alguns grupos, enfim, muitas vezes cantava sozinho e tal. Então, de início eu pensei em fazer faculdade de música, porque eu acreditava que ia dar tudo certo, né, ou voltado a letras, porque eu gostava muito de português, né, e também gostava bastante da matéria de inglês. Eu achava interessantíssimo como isso, tô aprendendo um novo idioma, é possível tu abrir as fronteiras, né? As possibilidades se abrem, né? Não vai ter barreiras, né, de uma localidade pra outra. E também viagens que eu gostava muito de fazer. E eu sabia que isso poderia ser, estar inserido, né, nessas faculdades. Então, eu entrei pro ensino médio com muita dúvida. E aí eu fui fazendo, fiz o primeiro, o segundo, quando eu tava no terceiro ano, até eu lembro lá no Colégio Fagundes que a professora Noeli, se ela estiver assistindo ela vai lembrar, da matéria de literatura, ela começou a incentivar a gente a fazer alguns curta-metragens. E a partir dali eu tive mais contato com o pessoal do jornalismo da UPF, porque pra gente fazer a gente ia ter que aprender, de alguma maneira a gente ia ter que buscar mais conhecimento. E a partir desse contato eu descobri que, com a paixão que eu tinha pelo rádio, a maneira como eu lia revistas e jornais e achava interessantes os conteúdos, principalmente de segmento. E com a questão da gravação dos curta-metragens, eu decidi que o meu lugar era no jornalismo. Era no jornalismo, né? André, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui um pouquinho a gente continua conversando e tu nos conta um pouco mais dessa tua trajetória. Então nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui um pouco. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate. Na noite de hoje falando um pouco sobre a resiliência e conversando com o nosso convidado, André dos Santos Mateus, que podemos dizer que é um resiliente, porque sempre viveu, numa condição, num bairro, com condições difíceis, né André? E superou tudo isso e hoje já é quase formando da faculdade de jornalismo aqui na cidade de Passo Fundo. Me conta um pouquinho, a gente estava conversando no bloco anterior, tu me relatou sobre a tua experiência no bairro Záquia, em outras cidades que tu esteve, a educação lá do Guaraci, do Guaraci Barroso Marinho, que é a escola do Záquia. Mas me conta um pouquinho da experiência da universidade. Como é que foi chegar, passar no vestibular, como é que foi a questão de chegar num ambiente totalmente novo para ti e quais foram as dificuldades que tu teve de início nessa nova jornada, ou seja, o curso superior? Pois é, eu sempre tive o interesse de fazer uma faculdade. Então, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, como eu falei anteriormente, eu decidi qual curso eu queria fazer. Só que uma das minhas preocupações, obviamente, como é de qualquer um que quer fazer uma faculdade, é passar no vestibular, né? E pagar também, né? É, ou tirar uma nota boa no Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sabia que eu ia ter que passar por ambos. Então, aí que me surgiu uma grande oportunidade. A prefeitura, na época, iniciou um programa chamado Tô Dentro, que eles reuniam professores de cursinhos particulares para dar um reforço para o pessoal, enfim, que não tinha condições para dar um cursinho e queria fazer igualmente uma faculdade. Então, eu lembro que, além do ensino médio comum, que eu já fazia na época, eu estava terminando, eu comecei a estudar, a reforçar as matérias que iam cair no Enem, que iam ter no vestibular, principalmente a redação, né? Para o jornalismo, na UPF. E aí, eu comecei a estudar no ENAV também, na parte da noite. Então, eu estudava de manhã o ensino médio, à noite, nesse programa. E aí, eu fiz o vestibular, eu fiz o Enem. De primeiro, eu não consegui o ProUni. Então, eu tive que fazer pelo Fies. Na época, eu até não estava tendo esses problemas que a gente está tendo agora, o Fies. Então, foi super tranquilo. E aí, eu passei em primeira chamada para o jornalismo, fiz lá a minha redação, enfim. Eu agradeço, aliás, aos professores que me ajudaram. Sem dúvida. E aí, comecei o curso de jornalismo. Na época, meus pais iniciaram um novo negócio lá em Lagoa Vermelha. E aí, eu tive que morar lá. Então, começou ali a minha dificuldade, né? Porque daí... Aí, tu vinha todas as noites de lá, né? Tinha que vim... Eu estava estudando de manhã ainda. E tinha que vir de manhã. Então, tinha toda essa viagem. É um cansaço até meio grande, né? Porque daí a gente tem que acordar mais cedo, enfim. É um... Transtorno da viagem, né? Uma viagem longa, né? Mais longo. E aí, meu primeiro ano foi assim. Aí, depois de 2014, né? Eu estava praticamente morando aqui e lá ao mesmo tempo. Porque aqui eu tinha a casa da minha avó. Então, eu estava... Eu comecei a trabalhar aqui, mas meus pais estavam lá. Então, depois de toda essa confusão, eu conversei com eles, né? E eles decidiram voltar pra cá. Pra, enfim, apoiar meus estudos e tudo. E aí, em 2015, eu comecei a morar aqui e estudar aqui ao mesmo tempo comum. E aí, eu consegui emprego na Receita Federal. E até essa parte é interessante falar que os locais que eu mais tive facilidade de pegar emprego foram em locais geralmente públicos ou em associações. Coisas do tipo que eu costumo dizer que pra quem mora em bairros mais afastados, mais carentes, os gestores públicos, eles têm mais essa questão humanizada. Então, eles não se importavam se eu, entendeu? Onde eu morava. Eles queriam saber se eu era competente ao cargo. Não havia nenhum tipo de discriminação? Não, não. Pra empresas privadas, eu tinha mais dificuldades. Então, pra empresa... Quando eu cheguei em Passo Fundo, logo eu fui fazer um teste na Receita Federal. E eles nem se preocuparam, né? Ah, tu mora no ZAC, mora em... Eles primeiro quiseram ver o texto, como eu escrevi. Então, nisso eu pude mostrar a minha habilidade. Tua competência. Pude escrever, enfim, lá fiz o teste e passei. E a partir dali eu peguei emprego na... Foi o primeiro emprego na área que eu peguei dentro de jornalismo. E dentro lá da faculdade, né? Quando tu começou lá, os primeiros créditos, tu sentiu alguma dificuldade maior em acompanhar o conteúdo? Como é que foi esse primeiro impacto, esse primeiro contato acadêmico? É, a primeira dificuldade que eu tive foi na questão teórica, né? Porque na faculdade é um pouco diferente do ensino médio, né? Então, até a gente se adaptar demora um pouquinho. Então, eu até tinha que entender melhor como funcionava. Por exemplo, na faculdade a gente tem mais uma interação online com os processos da universidade. Então, eu tive que aprender a mexer bem na intranet, tinha que ficar sempre acompanhando e-mails, que era uma coisa que eu não tinha no ensino médio. Não era comum pra ti, não era necessário, né? Então, eu fiquei muito mais conectado do que eu já estava. E, enfim, comecei a... Eu tinha também bastante dificuldade com os meus textos, mas o bom é que a universidade, no primeiro semestre, principalmente, ela tenta te preparar pra tudo que vai vir. Então, eu tinha a leitura e produção de textos, que me ajudou muito. Aliás, agradeço ao professor Valdosir, né? Que foi um cara espetacular comigo. Também a gente tem início... Tinha, né? Iniciação ao conhecimento acadêmico, que ensina como fazer os trabalhos da maneira acadêmica. Dentro da metodologia. É, de incentivo na questão da leitura também, procurar. Então, isso tudo me ajudou. Mas, claro, também tinha... Por mais que a gente... Quem tem a bolsa também, né? A gente sabe que tem todo um custo financeiro. Porque, muitas vezes, tu tem que passar mais um turno lá. Não necessariamente em aula, mas fazendo trabalhos. Os trabalhos, tu tem que, muitas vezes, ir pra rua e nem sempre tu vai ter dinheiro sobrando pra transporte, pra alimentação. Tem questão toda de estrutura de alimentação, né? É, então, é bem complicado, né? Mas, tu tem um detalhe que eu acho que é importante tu falar um pouquinho. Eu te encontrei agora, dias atrás, depois desses 5, 6 anos, 7 anos que não nos víamos mais, né? E eu tive a grata surpresa, eu sou professor de inglês, e tive a grata surpresa de ver que tu fala fluentemente inglês. E não é aquele inglês macarrônico. Você tem uma pronúncia correta, uma boa fluência, um ótimo vocabulário. Ou seja, tu é um falante da língua inglesa. Como é que tu chegou a essa proficiência do inglês? É, sim. Eu sempre tive interesse pelo, tanto o inglês quanto o espanhol, né? Porque, como eu havia falado antes, né? Quando eu ainda estava no ensino fundamental, eu sabia que isso poderia ser uma porta. Pra mim, poder ir a qualquer lugar, né? Que é uma linguagem, o inglês não é uma língua de um ou outro país. Ele é uma coisa global. Global, sem dúvida. No ambiente, na Ásia, tu vai ter pessoas falando. Então, eu já era interessado naquela época. E uma das possibilidades que eu tinha na minha mente era fazer uma faculdade de letras com a licenciatura pro inglês. Então, ali eu já estava interessado. E quando eu entrei na faculdade, era uma exigência tu saber o básico de inglês. Inglês e informático. Só que, a prova, tu sabendo o básico, tu consegue passar. Só que, como eu não queria que nada me atrapalhasse na minha, enfim, na minha jornada, né? De estudos. Eu comecei a fazer um curso numa escola privada de inglês, onde eu fiz nove meses. Só que, depois disso, que eu dei uma melhorada, eu comecei a gostar mais e mais de conhecer da linguagem. Enfim, poder assistir as coisas assim, legenda, né? Poder entender tudo que se passava. E aí, eu comecei a estudar por conta própria. Procurando no YouTube, principalmente. Tem materiais muito bons. Sim, tem cursos de inglês. É, cursos de inglês online gratuitos, que tem também. É só que eu só procurar, né? Que tem interesse. E aí, a partir de então, comecei a desenvolver. Porque eu tenho uma facilidade. Depois que eu aprendo, decoro, né? Uma palavra, principalmente na língua, é muito difícil eu esquecer. Então, por mais que, às vezes, eu ficava, né? Ah, uma, duas semanas sem pegar nada, sem estudar. Quando eu voltava, eu lembrava de tudo. E por isso, agora, eu consegui desenvolver bem. E eu posso atestar que, pela experiência que a gente teve, a nossa conversação que tu tens, de fato, assim, tu domina a língua, né? E eu acho que isso vai ser, imagino, fundamental na tua faculdade. E tu tem planos, né? André, tu quer viajar. Me parece que tu pensa no intercâmbio. Como é que é isso, mais ou menos? É, eu tentei um intercâmbio pela própria PF, como estudante, enfim, pra ir pra Europa, acabou não dando, porque é um processo, né? Então, não vai, poderá ser sorteado, poderá, enfim, é a escolha dos jurados lá da universidade. Eu acabei não conseguindo, mas agora que eu tô encerrando o jornalismo, eu tô tentando alguma bolsa de mestrado, né? Pra ir pro exterior. E eu sei que, mesmo que tu vá pra um país que não fale língua inglesa, pra tu fazer um mestrado, pras leituras que são exigidas, tu tem que saber, no mínimo, duas línguas. Então, eu já fui meio que me preparando pra isso, né? Mas eu tenho o desejo de, quem sabe, fazer... Se eu não conseguir um mestrado num país de língua inglesa, fazer uma outra faculdade, né? Eu penso em fazer relações internacionais, que eu me interessei bastante. Ou seja, tu não pensa em parar daqui pra frente? A tua ideia é te aprofundar, te aprimorar, isso? É que, geralmente, quem entra na faculdade, se é pessoa que é apenas uma profissão, ela vai fazer ali, encerrou, ela vai trabalhar. Agora, depois, quem realmente ama o conhecimento, e sempre pensa que é pouco e precisa aprender mais, vai sempre querer mais. André, me fala um pouquinho assim, ó. O nosso programa, a gente mais ou menos tentou linkar com a questão da resiliência. E tu é um exemplo de um aluno que superou várias dificuldades, né? A gente estava conversando agora no intervalo, né? Algumas das dificuldades que você teve, principalmente, por exemplo, lá no bairro, né? A questão da relação muito próxima com a droga, com o álcool, né? A ausência do policiamento que tu me contou agora há pouco, né? Que foi um fato, eu acho que, marcante pro bairro. Desses, todos esses desafios que tu teve, assim, se tu pudesse fazer uma reflexão, Então, o que foi mais difícil de superar? Foram as questões relacionadas a tua... De onde você vem? Foram as questões relacionadas à própria faculdade? Qual foi o maior obstáculo pro André na tua jornada? O maior obstáculo, tanto pra mim, como pra quem mora lá, é a falta de informação. Isso é uma coisa que acaba fazendo com que os indivíduos, como pessoa, pensando em questão de carreira, de jornada e de vida, se sintam derrotados. Porque, por mais que a gente tenha televisão, rádio, é muito pouca informação... Começa no sentido da própria droga. Por exemplo, a gente não tem nesses bairros... Quando se tem, tem dentro de escola. Mas a gente não tem na rua, céu aberto, de casa em casa, pessoas falando sobre o quanto prejudica, o quanto as drogas prejudicam, o quanto... E aí o que acontece? Devido à liberdade que os jovens têm nesses bairros, de poder transitar, de poder fazer amizade e tudo, eles ficam muito expostos a esses perigos e eles não têm a noção de que isso vai acabar com eles, de que isso prejudica... Ela está muito próxima, né? Enfim... O álcool ou outras drogas estão muito próximas... E aí entra também uma outra questão que acaba desmotivando muitas pessoas, é a falta de informação, a informação de onde elas podem chegar. Por exemplo, hoje uma pessoa que mora nesses bairros, mesmo ela estando ali, ela tem a possibilidade de estudar, ela tem a possibilidade de ir atrás de uma bolsa, de uma faculdade, de fazer... Como eu fui descobrindo, porque até então, quando eu estava no ensino fundamental, eu pensava, cara, como é que eu vou fazer uma faculdade? Eu não tinha noção dos programas que a gente tem, das políticas públicas que foram feitas no Brasil. Então esses jovens, o que acontece? Quando eles encerram o ensino fundamental, eles vão procurar um emprego, principalmente na construção civil, um emprego de pintor, eles não vão atrás da profissão dos sonhos deles, porque eles pensam que não há como pagar por isso. Então o que é o sonho do jovem hoje desses bairros? É trabalhar de pedreiro, de pintor, e não há nada contra essas profissões, mas eles procuram geralmente uma profissão que eles não sonharam, para eles poderem o quê? Comprar a casa deles ali, um carro, e encerrou ali, e acabou, e ficavam vivendo por ali, criar os filhos. Mas eles não têm a noção de que é possível ir atrás de uma coisa maior, de ir atrás dos sonhos. E a gente é muito desmotivado, por quê? Porque os jovens não sabem, e os pais desses jovens também não sabem. Então eles não falam, ó meu filho, você pode ir atrás, você não precisa largar agora teus estudos, como muitos largam no ensino médio, para ir trabalhar. E eu acho que essa também é uma deficiência também da escola nesse sentido. Porque a gente não tem, por exemplo, os professores, até no ensino fundamental, ou da direção da escola, trazendo palestras, e como a gente pode, por exemplo, conseguir uma bolsa no ProUni, como a gente pode conseguir um empréstimo pelo governo, coisas assim, né? Para que essas pessoas possam seguir em frente e buscar aquilo que elas realmente sonham, não aquilo que é imposto a elas. Na verdade, o que tu está relatando aí é um... Tu traz aí um relato muito claro do que é a realidade desses bairros, né, André? A gente, quem trabalha em bairros como esse, nota perfeitamente o que tu está dizendo. É a falta de perspectiva. E não que talvez essa perspectiva não exista. É que tu não conhece essa possibilidade. Tu não te é trazido. Olha, André, tu pode fazer, pelo menos se podia antes, porque agora você sabe que o governo mudou, as coisas estão mudando, né? Mas há tempos atrás você tinha essa possibilidade, inclusive, de pensar, inclusive, numa faculdade de medicina. Por que não? Sim. Tu tinha essa possibilidade, e agora talvez nem tanto. Mas eu quero saber, assim, a gente tem... Estamos conversando, né, sobre a questão de discriminação, de problemas que tu possa ter enfrentado. Tu me relatou, assim, a questão da segurança do bairro do Guaraci. Tu me trouxe um dado muito importante, que era a presença da polícia, né? E, normalmente, quando se fala em polícia nos bairros, tem aquele olhar da polícia truculenta, mas parece que não é bem assim. Me conta um pouquinho como é que tu percebe essa relação polícia e esses bairros mais carentes. Bom, eu não posso, claro, falar por todos os bairros, mas por tudo que eu vivenciei no Záquia, eu sabia o quanto era importante a presença da Brigada Militar. Porque as pessoas pensam, geralmente, que a polícia vai atacar quem é mais pobre, que vai invadir casas, principalmente pelos casos que a gente vê mais no centro do país. Mas, num bairro, a estratégia que eles procuravam era policiais que morassem no bairro. Então, eles já conheciam praticamente todo mundo ali na comunidade, e eles trabalhavam em conjunto. Quando as pessoas tinham um problema, elas sabiam que elas podiam contar com aqueles policiais, tinham algum problema de violência, até... Conseguiam resolver os conflitos, né? É um detalhe interessante que não... Por exemplo, o bairro, por mais que tivesse essa fama de violento, não se via assaltos, por exemplo. Uma coisa que eu, por exemplo, nunca vi. Até pode ser que tivessem, mas era uma coisa muito rara de se ver. Porque as pessoas sabiam que, além de o bairro ter uma entrada, e ser essa mesma entrada à saída, tinha uma brigada atuante ali dentro. Então, eu lembro que até 2006, havia um controle muito grande, e as pessoas podiam andar em segurança, enfim. Só que agora, o detalhe é o seguinte, como está se construindo novos terrenos, novas casas nos terrenos, que até então estavam vazios, e sem esse controle, está se facilitando muito para a questão do tráfico de drogas, por exemplo. Que não se há mais um controle. Então, eu acho que seria importantíssimo o poder público fazer com que voltasse a ter esse imposto policial, pelo menos para segurar o futuro das próximas gerações que estão ali, que estão estudando, que querem um futuro diferente. Perfeito. André, infelizmente, nosso programa é curto, e nós temos que encerrar. Mas eu não posso encerrar sem antes te agradecer pela tua presença, pelo teu relato. Eu acho que ele é significativo sob todos os aspectos. Então, é um menino que cresceu num bairro com dificuldades, vem superando essas questões. E nós estamos falando aqui de um rapaz que hoje quase está se formando na Faculdade de Jornalismo e com perspectivas ali muito interessantes. Então, eu te agradeço pela tua presença. Espero, quem sabe, daqui uns dias, ou quem sabe daqui a um tempo, conversar contigo de novo, já formado no jornalismo. Então, muito obrigado pela tua presença. Agradeço, é uma honra aqui, né, e desejo uma boa noite a todos aí. Então, nós também agradecemos a sua paciência, agradecemos o seu carinho, e convidamos para que você fique conosco aqui no canal 16, porque daqui a um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite, e uma boa semana a todos.